Olá, crocheteiros e crocheteiras! O meu nome é Aline e bem-vindos ao canal Crochê da Carioca. No vídeo de hoje, nós vamos fazer esse porta-níquel de boneco de neve. Olha só como é que ele é lindinho. Olha, ele abre assim, ó. O fechamento dele é por esses cordãozinhos, estão vendo? Que é de barbante. Ele é muito simples de fazer, é muito rápido. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Se você que clicou no vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho para receber as notificações. Agora, eu tô vendendo também algumas peças no Mercado Livre. Quem quiser conferir, comprar, alguma das peças que eu vendo aqui no canal, é só ir lá no primeiro link que tá na descrição que você vai conseguir adquirir as minhas peças, tá bom? Envia pra todo o Brasil e recebe pelos correios. Se você quiser adquirir uma peça que eu confeccionei, é só ir lá nesse link que tá na descrição. Se você quiser ir direto no Mercado Livre e me procurar, o meu nome de vendedor é o mesmo nome do canal, Crochê da Carioca. Então, vamos à lista de materiais? Pra confeccionar nossa peça, nós vamos precisar de linha de crochê, aqui eu tô usando a de teste número 370, na cor branca e na cor marrom. Um restinho de barbante cru, aí você pode usar também a cor que você quiser, ou você pode fazer um cordão de correntinhas pra substituir, que no caso seria essa parte aqui, de puxar. Pra fazer o narizinho, eu vou usar a linha laranja, a boquinha, a linha vermelha, os olhinhos, a linha preta, essa parte toda é colada, aí eu colo com a cola de silicone, agulha de crochê número 2,5, agulha de bordado, os arremates, marcador de ponto, agulha de tapeceiro, pra gente poder depois passar esse cordão, e tesoura. Então, vamos ao passo a passo? Nós vamos fazer um cordão de 30 correntinhas, aí nós vamos vir aqui, no início, pula a primeira correntinha, e a partir da segunda, nós vamos fazer um ponto baixo. Na próxima correntinha, um ponto baixo. Na próxima correntinha, um ponto baixo, e nós vamos fazer pontos baixos por todo o cordão de correntinhas. Vocês fazem o de vocês aí, que eu vou fazer o meu, quando eu chegar aqui na última, eu volto com vocês. Pronto, aqui já fiz pontos baixos por todo o cordão de correntinhas. Agora, aqui na última correntinha, isso aqui é a alça de inicial, né? Nós vamos fazer dois pontos altos, pra virar mais um ponto alto, que é como se fosse o ponto alto desse lado, né? Então, nessa última correntinha, nós vamos ficar, no total, de quatro pontos baixos. Agora, nós vamos continuar fazendo, por todo o cordão, um ponto alto em cada correntinha. Nós vamos fazer isso dos dois lados. Terminem aí o de vocês, quando eu terminar o meu, eu volto. Pronto, já fiz por toda a carreira. Agora, aqui no último, eu já fiz um ponto baixo, eu vou fazer mais dois, pra virar. Que eu já tenho um, né? Da primeira... Que eu já tenho o primeiro que eu fiz. Vim aqui no primeiro ponto, e faço um ponto baixíssimo. Pronto. Agora, eu vou subir uma correntinha. E vou fazer um ponto baixo. Aí, aqui nesse primeiro, eu gosto de colocar um marcador, só pra gente não se perder. Então, fica aqui já. Ó. Aí, você vai fazer um ponto baixo. Quando você fizer por toda a volta, ele vai começar a virar, ó. Igual ele virou aqui. Então, nós vamos fazendo até da altura daqui da bolsinha. Então, nós vamos fazer assim, ponto baixo sobre ponto baixo, por 14 carreiras. 14 carreiras iguais. Você só vai dar a volta. E não precisa fazer nenhum aumento, nenhuma diminuição, tá bom? Vocês fazem as 14 carreiras de vocês, que eu vou fazer as minhas. Assim que eu terminar, eu volto com vocês, tá bom? Aqui, gente, já fiz as 14 carreiras no branco. Olha só como ele tá ficando. Agora, nós vamos emendar o marrom. Então, a gente tá com uma laçadinha aqui na agulha. Enfia no próximo ponto baixo. E puxa a laçadinha pra ficar assim com as duas na agulha. Agora, nós vamos cortar a linha. Deixa assim um pedacinho, né? Agora, nós vamos pegar a linha marrom. E puxar aqui dentro. Aí, nós damos uma puxadinha aqui no branco, pra ele poder ficar mais apertadinha. Vamos vir aqui no próximo ponto baixo. E já começar a fazer com a linha marrom. Aí, a gente já aproveita e vai escondendo essas linhazinhas que ficaram aqui, ó. Aí, dá mais uma puxadinha, pra ele poder ficar bem apertadinha. E já vai fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. Olha, aí já vai escondendo. Tá vendo que eu tô escondendo essas pontinhas, tanto marrom quanto branco. Nós vamos fazer agora de marrom por dez carreiras. Aí, vocês façam de vocês aí, dez carreiras de marrom. Quando estiver pronto as dez carreiras, eu volto com vocês, tá bom? Que aí, a gente vai fazer essas outras carreiras aqui. Essa parte de ponto baixo são dez carreiras de marrom. Vão fazendo aí que eu já volto. Olha só como tá ficando. Já fiz, né? As dez carreiras do marrom. Agora, nós vamos fazer essa parte mais molinha aqui, pra poder ficar mais fácil de amarrar. Então, aqui nós vamos fazer duas correntes. No próximo ponto de base, nós vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. E no próximo ponto de base, um ponto alto. Nós vamos fazer um ponto alto em cada ponto de base, por duas carreiras. Então, vamos ficar aqui assim, ó. Duas carreiras iguais, só ponto sobre ponto, sem fazer aumento e sem fazer diminuição, tá bom? Quando eu terminar as duas carreiras, eu volto com vocês. Pronto, olha só, já fiz as duas carreiras de pontos altos. Agora, nós vamos fazer a carreira que vai passar o fio. Nós vamos subir. Três correntinhas. Duas da altura do ponto, mais uma de espaço. O próximo ponto alto, a gente pula. No próximo, nós vamos fazer meio ponto alto. Uma correntinha. O próximo ponto, a gente vai pular e o próximo, vamos fazer meio ponto alto. Uma correntinha. Pulamos o próximo ponto de base, no próximo, meio ponto alto. Isso nós vamos fazer por toda a carreira. Uma correntinha. Pula um ponto de base. E no próximo, meio ponto alto. Uma correntinha. Pula um ponto de base. E no próximo, meio ponto alto. Vamos fazer isso por toda a carreira. Quando eu terminar a carreira, eu volto com vocês pra gente fazer a última carreira, que é o bico, tá bom? Olha aqui, já fiz toda a carreira. Com uma correntinha, meio ponto alto. Aqui no último, eu fiz meio ponto alto. Vou vir aqui nas três correntinhas. Vou vir na segunda. Né? Que uma é de espaço. E vou fechar com ponto baixíssimo. Pronto. Agora, nós vamos fazer um ponto baixíssimo aqui dentro do espacinho. De uma correntinha, faz uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, e vamos pular esse espacinho. E no próximo, nós vamos fazer cinco pontos altos separados por uma correntinha. Então, vamos lá. Um, uma correntinha, dois, uma correntinha, três, uma correntinha, quatro, uma correntinha, e cinco. Aí, fazemos uma correntinha, vamos pular esse espacinho, e no próximo, nós vamos fazer um ponto baixo. Uma correntinha, vamos fazer novamente. Pula esse próximo espacinho, e no próximo, fazemos cinco pontos altos separados por uma correntinha. Então, ó, dois, três, quatro, e cinco. Fazemos uma correntinha, pula o próximo espacinho de base, e no próximo, um ponto baixo. Isso você vai fazer por toda a volta. Quando a gente chegar aqui no último, eu volto com vocês. Tá bom? Façam de vocês aí, que eu vou voltar com vocês pra gente colocar a cordinha de puxar, tá bom? Gente, olha só o que aconteceu comigo, isso pode acontecer com vocês também, tá? Aqui no último, faltou esse espacinho pra fazer outro lequinho. Então, só sobrou um espacinho, então, vou fazer esse lequinho aqui dentro, desse espacinho que sobrou, só que aí eu não vou fazer a correntinha depois daqui do ponto baixo. Vou fazer cinco pontos altos direto, separados por uma correntinha. Só que a primeira e a última correntinha, que seria depois do ponto baixo, eu não vou fazer, tá? Ó, dois, três, quatro, e cinco. Aí, aqui, eu vim aqui nesse ponto baixo aqui, o primeiro, e fecho com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha de arremate, e já posso cortar ali. E eu deixo um pedaço pra poder esconder bem, dou uma boa puxada. Olha, agora, eu cortei já dois pedaços de barbante. Vou medir aqui pra vocês, pra gente saber qual o tamanho que eles têm. Olha só. Cinquenta centímetros. Aproximadamente cinquenta centímetros, cada pedacinho desse de barbante. Então, eu vou pegar a agulha de tapeceiro, que é aquela mais grossa, aí enfio aqui, e vou passar assim, ó. Vou ver aqui do lado, e vou passando, olha, uma por fora, uma por dentro, uma por fora, uma por dentro. Nessa carreira de meio pontos altos. Aí, eu deixo um pedacinho, uma por fora, uma por dentro. Aí, vai passando aí. Vou passar o meu aqui, e já volto. Aqui, ó, já passei por toda a carreira. Agora, eu vou pegar o outro pedaço. Vou vir no lado oposto. E vou fazer a mesma coisa, só que eu vou fazer o contrário. Aonde eu coloquei pra fora, eu vou botar por dentro, e aonde eu botei por dentro, eu vou botar pra fora. E vai ficar assim, ó. Aí, eu vou terminar de botar aqui, e já volto com vocês, tá bom? Olha, já pus dos dois lados. Aí, aqui, desse lado aqui, eu já amarrei. Aí, desse lado aqui, ó, vou amarrar junto com vocês, ó. Deixa bem certinho, pontinha com pontinha, e dá aquele nozinho normal, né? Ó, e você deixa ele o mais justo possível. Aperta bem. Aí, você vem aqui na pontinha, e corta o excesso. Aí, ele vai ficar assim. Você puxar. Ela vai fechar. E nem dá pra ver, ó. Quando você puxa ela pra fechar, você não consegue ver o barbante. Ó, vamos puxar. Viu? Ó, a bolsinha já tá pronta. Agora, nós vamos fazer a carinha do boneco de neve. Ela é muito simples. Vocês vão fazer rapidinho, tá bom? Vou tirar aqui essas coisas e já volto com vocês. Primeiro, nós vamos usar a linha preta. Como a minha linha, ela é muito fina, eu vou fazer de fio duplo. Mas aí, vocês fazem, né? Com a linha que vocês estiverem aí. Nós vamos fazer o círculo mágico, fazer uma correntinha. E aqui, dentro do círculo mágico, nós vamos fazer seis pontos baixos. Tá? É só isso. Seis pontos baixos dentro do círculo mágico. Quando chegar no último ponto, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo e cortar a linha. Aí, você faz duas vezes pra poder fazer os dois olhinhos. Ó, aqui eu fiz cinco, seis. Aí, eu venho aqui e puxo bem ele pra fechar. Vem aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. Aí, eu gosto de fazer uma correntinha pra arrematar e já corto o fio. Aí, eu vou fazer o outro aqui, o outro olhinho e já volto com vocês. Gente, aqui eu só tenho uma dica pra dar pra vocês, duas olhinhas. Essa parte aqui que a gente arrematou, a gente pode enfiar a agulha por trás, né? Puxar ele pra trás. E amarrar com o do meia. Que aí, não fica aquela pontinha solta lá na frente. Amarra bem. Só um nozinho só, aí você bem corta a linha. Acho que fica melhor. Pronto, ó. Já fiz os dois olhinhos. Agora, nós vamos fazer o narizinho. Com a linha laranja. Vamos fazer a laçadinha inicial. E vamos fazer cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Pula uma de base. E na quarta, nós vamos fazer um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo. E na próxima, um ponto baixo. Aí, vai ficar assim, ó. Aqui, nós vamos fazer uma correntinha. Vira aqui, ó. Pula essa primeira. No próximo, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Pronto, ó. Aí, aqui fazemos uma correntinha e já podemos cortar a linha. Aí, eu faço a mesma coisa que eu fiz com o olhinho. Do bombô puxada. Pega essa parte aqui e coloca pra trás. E amarro aqui com essa da ponta. Com a inicial. Dá uma boa amarrada. Quando você for passar cola pra colar aqui, ele vai sumir. Aí, você corta esse pedacinho. Aqui, a boquinha é o quê? É um cordão de correntinhas. Tem seis correntinhas. E aqui, é só um pedacinho de fio, do fio vermelho. Então, eu vou fazer aqui seis correntinhas. E vocês façam de vocês aí. Eu não vou gravar porque não tem necessidade. Vocês sabem fazer seis correntinhas, né? Aí, eu vou vir com vocês com ele já pronto. Para a gente colar juntos, tá bom? Olha só. Seis correntinhas. Já puxei, né? Os dois lados. Aí, eu corto o mais próximo possível. Daqui do início. E depois, eu vou tentar virar ele com a cola. Não é difícil, não. Aqui desse lado também. E... E... Essa partezinha que sobrou vai ser o sorrisinho dele. Tá? Você pega um dos lados que sobraram para fazer o sorrisinho. Aí, eu vou colar aqui junto com vocês. Vou pegar a cola de silicone. Passar um pouquinho de cola na parte de trás aqui do olhinho. Umas gotinhas. Vou vir mais ou menos aqui no meio da parte branca. Vou colar. Ó, tá vendo? Colei ele bem na segunda carreira de baixo para cima do branco. Agora, eu vou pegar o próximo olhinho. Não coloca muita cola. Senão, fica com a marca da cola e fica ruim. Fica feio. Tá bom? Aí, eu vou vir aqui, ó. Dou um espacinho. Colo outro olhinho do lado. Olha, já tá com dois olhinhos. Ó, tá ficando parecido. O narizinha, eu vou colar mais ou menos aqui assim, ó. Tá vendo? Entre um olhinho e outro. Então, vou pegar aqui. Essa cola na parte de trás. Essa cola está com um buraco muito grande. Tá saindo muita cola. E aqui... O sorrisinho dele. A gente também vai botar um pouquinho de cola. Nossa, é muita cola. Não tem problema, não. Aí, aqui, a gente vai tentar colocar ele, mas como se ele estivesse sorrindo. Esse biquinho aqui que ficou, não tem problema? Porque eu vou passar esse daqui por cima. Tá muito grande, eu vou cortar menor um pouquinho. E passo um pouquinho de cola. Eu tento colar ele mais ou menos pra fora. Que é pra, tipo, fazer como se ele estivesse rindo. Eu vou terminar de colar aqui e já volto com vocês, tá bom? Vou ajeitar ele todinho e já vou voltar aquele pronto. Olha só como ficou. Essa parte aqui, do sorrisinho, eu usei essa agulha pra ajudar a modelar ele, tá? Aí, eu fui empurrando, fui segurando aqui e jogando a colinha com a agulha. Não é difícil não, é só pra ajudar mesmo. Olha só como é que ficou. Ficou os dois muito parecidos, ó. Eu gostei bastante. Só que esse aqui, ele ficou um pouquinho mais durinho, porque eu acho que apertei mais o ponto. Aí, ele ficou um pouquinho mais durinho, mas ele tá muito bonitinho também. Eu gostei bastante. Esse aqui tá mais maciozinho. Que eu fiz ele com um ponto mais largo. Então, pessoal, o que vocês acharam do meu porta-níquel de boneco de neve? Eu achei que ele ficou muito lindo, muito fofinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. Tá rolando um sorteio no meu Instagram. O sorteio vai acontecer assim que eu chegar em 500 inscritos. Se você não quiser participar do sorteio, você pode me seguir no Instagram. É o mesmo nome do canal, arroba crochê da carioca. Se você quiser adquirir esse bonequinho, eu tô vendendo ele pelo Mercado Livre. Aí, embaixo na descrição, vai ter o link se você quiser comprar. Tá bom? Você que assistiu o vídeo até aqui, o meu muito obrigada. Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau.